Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Landing Page para Advogados e no vídeo de hoje nós vamos mostrar cinco modelos de Landing Page para advogados imobiliários e se você atua nessa área fica nesse vídeo que com certeza você vai ter insights muito legais para você também criar a sua Landing Page na área imobiliária, beleza? Bom, o primeiro modelo que a gente vai mostrar é o modelo que todo advogado imobiliário precisa ter, é uma Landing Page ampla, uma Landing Page geral da área imobiliária como a gente fez para essa doutora aqui, doutora Marina Espínola, que fala aqui, advocacia especializada em direito imobiliário em inventários, beleza? Algumas pessoas vão falar assim, ah, mas inventários é uma área mais próxima do direito de família, mas nesse caso é o mesmo público, qual que é o princípio que a gente fala aqui em Landing Page, principalmente para advogados, ou seja, a gente tem que pensar no público que vai entrar na sua Landing Page. Se são públicos muito distintos, por exemplo aqui, que não ficaria viável fazer uma Landing Page trabalhista e uma Landing Page imobiliária numa mesma página aqui, tá? Por quê? Porque são públicos completamente diferentes, quem está procurando por advogado trabalhista é um cliente completamente diferente daquele advogado, daquele cliente que está procurando por advogado trabalhista, advogado de imobiliário, desculpa. Então, ou seja, nesse caso a gente recomenda sim, pode fazer juntos também. É claro que o próximo passo, essa advogada aqui pode fazer uma Landing Page focada somente em inventários e deixar essa Landing Page aqui somente enfocado em direito imobiliário, tá? Mas tá perfeito, tá? Então, ou seja, para começar, para inicialmente, tá bem, pode começar dessa forma, tá? Você vai ver que como podemos te ajudar? Pode ajudar aqui de várias formas aqui na área de direito imobiliário, direito civil, inventários, direito do consumidor, área trabalhista, ou seja, ela citou aqui de maneira secundária aqui outras áreas aqui também, mas o principal aqui na área imobiliária e do direito de inventários, tá? E uma segunda Landing Page que você pode fazer também, por exemplo, que se você tem um foco nas suas campanhas, por exemplo, do Google Ads ou no Meta Ads, que seja, por exemplo, aqui eu quero focar somente de forma regional, ou seja, eu quero atrair somente clientes de advogado imobiliário somente de uma região específica, de um estado, em uma cidade específica. Então, por exemplo, eu tenho essa advogada aqui, na doutora Andrea Resc, que é uma das nossas clientes aqui na gestão, que a gente faz a gestão dos anúncios para esses advogados, a gente também tem essa Landing Page somente de advogado imobiliário do Rio de Janeiro, tá? Porque ela roda uma campanha específica somente no estado, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para pessoas que procuram por advogado imobiliário. Você vai ver que é uma Landing Page focada somente na área imobiliária aqui, você vai ver que quais são os serviços em comparação imobiliária, parcelamento, loteamentos, multipropriedade, enfim, essa é uma Landing Page focada somente na área imobiliária, numa região específica. Por exemplo, você pode colocar aqui, ela também tem uma Landing Page focada também em advogado imobiliário em São Paulo, advogado imobiliário em Salvador, advogado imobiliário em Porto Alegre, então, ou seja, você pode fazer também, nichar também, se você, isso só vai funcionar se você fizer anúncios no Google Ads ou no Meta Ads focada em uma região. Se não for, se você não faz uma campanha regional, pode também deixar de forma mais ampla aqui, pode deixar atendimento 100% online, atendimento em qualquer lugar do Brasil, porque é isso que faz sentido para a sua campanha, tá? Outra Landing Page aqui, outro modelo aqui de leilão de imóveis, tá? Então, ou seja, essa é uma Landing Page aqui focada é um pouco maior, você vê que ela é um pouco mais extensa aqui, que ela tem um texto explicativo, né? Então, ou seja, ela explica como é que funciona o leilão de imóveis, né? Como é que proceder a pessoa que teve um imóvel que foi a leilão, então, ou seja, é uma Landing Page mais explicativa aqui, que tem um texto um pouco maior, mas o princípio é o mesmo aqui, que é o botão para o WhatsApp, então, ou seja, tem esse ponto de contato aqui ao longo da página, mas é uma dinâmica diferente aqui dessa página aqui, que muito provavelmente é um público de topo de funil, então, ou seja, pessoas que estão procurando ali, que tem uma dor ali que, de repente, tiveram um imóvel que foram para leilão e a pessoa vai no Google procurar lá, meu imóvel foi a leilão, que como fazer, como resolver, então, ou seja, a pessoa cai numa Landing Page como essa daqui e tem um texto explicativo que faz, que é de acordo com o momento, jornada dessa pessoa, então, é uma página um pouco mais explicativa. Essa também tem uma página também, você vai ver aqui, um comprou um apartamento na planta ou loteamento e quer recidir um contrato, então, ou seja, é rescisão de contrato para quem comprou um imóvel, então, ou seja, também, você vai ver que é um texto um pouquinho maior também, tem uma página aqui que é mais um passo a passo, quais são os próximos passos que esse potencial cliente teria que dar, ele tem que fazer uma rescisão, ele pode fazer uma rescisão emagável, pode fazer uma rescisão judicial, então, ou seja, é uma página um pouco explicativa também, não é tão grande também, não é um texto tão extenso como essa daqui, mas é uma página também que é bem explicativa, é sempre aquele ponto, que tipo de texto eu devo colocar na Landing Page, o que eu devo escrever, é claro, só aquilo que fizer sentido para o cliente, aquilo que fizer sentido para que, de alguma forma, fique bem claro para ele qual o próximo passo que ele precisa dar e como é que funciona daqui para frente, como é que vai funcionar o advogado, como é que faz para entrar em contato com o advogado, se é online, se é presencial, então, isso que deve ser levado em consideração para o tipo de texto eu coloco na Landing Page, por exemplo, o serviço oferecido por nosso escritório, rescisão emagável e tal, ele mostra aqui o próximo passo, serviços que esse advogado e esse escritório de advocacia fornecem. Ação de despejo também é a mesma dinâmica também, se o inquilino atrasou o aluguel, precisa fazer uma ação de despejo, então, é uma Landing Page também focada nessa área, e quais os próximos passos aqui, o que é uma ação de despejo, é o principal básico aqui, o que é uma ação de despejo, quais os próximos passos, que situações isso cabe a ação de despejo, como iniciar o processo, então, também dessa forma, porque contratar o nosso escritório também, é bem bacana deixar essas pontas aqui também, de prova social também, se você tiver avaliações do Google, seja de prints de clientes que recomendaram o seu trabalho também, é bem interessante nesse sentido. Atraso de entrega do imóvel também, como a estrutura atrasou a entrega do seu imóvel, também é uma Landing Page focada também nessa área. Quando o atraso se torna uma questão legal, o que acontece, como é que essa advogada pode dar, qual é o próximo passo também, então, todas essas informações precisam estar nas Landing Page. Também como parte sobre nós, também que você vê que não precisa ter uma foto necessariamente aqui, mas seria legal também, se você, por exemplo, se você for um... É legal também, claro, a gente tem até um vídeo que a gente explica com a foto ou Landing Page, que a gente explica melhor como é que funciona essa dinâmica, tá? Mas a gente acredita que se você tiver uma foto, seria o ideal, seria a melhor, tá? Mas se você não tiver, pode colocar um logo marca ou pode colocar uma imagem genérica como essa daqui, mas a gente sempre recomenda que quando a pessoa clica no botão do WhatsApp aqui, quando a pessoa vai abrir a conversa no WhatsApp, no celular, é que a foto de perfil do seu escritório ou do seu WhatsApp seria legal se fosse a mesma que estivesse aqui na Landing Page, tá? Ou seja, por exemplo, esse jogado aqui tem uma logo marca. Seria legal se a Landing Page desse, o contato dele no WhatsApp também fosse, o foto de perfil também fosse uma logo marca, tá? Se a foto, se tivesse a foto dele aqui também, poderia ser a foto dele também sem nenhum problema, tá? Então, é isso que a gente recomenda, tá? E o foto aqui também dê uma ideia de continuidade no atendimento. A pessoa está aqui na Landing Page, clica por WhatsApp e também tem lá a logo logo marca, tem uma foto também que dê, que passe essa sensação aqui. E o potencial cliente, de fato, está no lugar certo, que ele, de repente, não caiu no número errado, que ele não clicou em um lugar que não deveria, tá? Então, somente esses detalhes, tá? E se você também quer fazer a sua Landing Page, a gente fez de todos esses modelos aqui, que a gente mostrou, a gente prometeu cinco, a gente acabou entregando, a gente mostrou seis modelos aqui nesse vídeo. Se você também quer fazer a sua Landing Page também, seja lá qual área que seja, mas se, de repente, for a área imobiliária também, a gente pode fazer a sua Landing Page também, tá? Então, só clica no primeiro link na descrição, que tem o primeiro link aqui para você ir para essa Landing Page aqui, e você vai clicar aqui nesse botão aqui e vai falar com a nossa equipe, tá bom? A gente entrega até dois dias e, como você viu aqui, a gente atendeu mais de 900 ajogados de todo o Brasil. Então, se você também quer fazer a sua Landing Page, então clica aqui no primeiro link aqui na descrição, fala lá com a nossa equipe que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar também, tá bom? A gente fica por aqui, tá? E não se esqueça também, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se te esclarecer algum ponto de Landing Page para os advogados, não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, a gente está batendo quase 3 mil inscritos, e também não se esqueça também de dar um like aqui no vídeo também, que com certeza vai fazer, vai ser muito importante para que esse vídeo alcance cada vez mais e outros advogados, tá bom? Agora sim, a gente fica por aqui. Um abraço, até mais e tchau!